Bom pessoal, eu trago para vocês aqui o vídeo de Forever Eu fiz uma versão na guitarra e o solo no violão Para que vocês escutem, ativem as notificações e se inscreve no canal Comenta aí o que você achou do vídeo E é isso aí, valeu! E aí 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 Tchau. 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 Tchau.